Caminhar aqui ao redor do Templo do Rio de Janeiro me faz lembrar da nossa experiência como missionários, mas especialmente da experiência de poder ter ido ao Templo. Quando eu vim para a missão, o Templo de São Paulo ainda não estava dedicado, estava em construção. Então eu não tive a oportunidade de receber as ordenanças e nem ser selado aos meus pais. E naquela ocasião, a maioria dos missionários que serviam aqui na missão Rio de Janeiro, todos os internacionais tinham as ordenanças deles no Templo. E eu estava naquele grupo de poucos missionários que não tinham recebido, porque logo depois da dedicação do Templo, todos os missionários que foram chamados para o Rio de Janeiro, eles tiveram a oportunidade de receber suas ordenanças. Então eu me lembro que eu tinha muita ansiedade, eu queria muito participar das ordenanças, receber as ordenanças, ser selado aos meus pais, mas eu imaginava que isso só ia acontecer depois que eu terminasse a missão. Depois que eu voltasse para casa. Mas eu estava servindo na região de Andaraí, da estaca de Andaraí, do Rio de Janeiro Andaraí, e havia uma caravana que ia para São Paulo. Naquele tempo as pessoas faziam aquelas caravanas de bate e volta e saíam daqui na sexta-feira à noite, iam para São Paulo, viajavam a noite inteira, passavam quatro, cinco horas no Templo, no sábado de manhã, imediatamente voltavam. E eu pedi ao presidente da missão, falei para o meu presidente se eu poderia ir junto com a caravana, exatamente. E ele me disse duas coisas, ele disse, olha, eu vou permitir que você vá se o presidente da estaca e a esposa dele cuidarem bem de vocês e do seu companheiro, e se vocês estiverem juntos durante todo o tempo, você e seu companheiro. Eu falei, claro que sim, porque nenhum de nós dois havíamos recebido as ordenanças. Então nós fomos autorizados, pegamos a caravana, fomos para São Paulo, passamos a noite inteira viajando, eu não consegui dormir absolutamente nada, porque eu estava muito ansioso, emocionado e cheio de expectativa. E quando cheguei lá, encontrei meus pais. Seus irmãos estavam? Um dos meus irmãos estava, e meus pais estavam me esperando na porta do Templo, porque eles participaram junto comigo das minhas próprias ordenanças, e em seguida eu tive o privilégio de ser selado aos meus pais. Passamos quatro horas dentro do Templo de uma maneira memorável, uma maneira vislumbrante. Eu estava tão emocionado, tão cheio de alegria, de gratidão no meu coração, pela oportunidade de poder receber minhas próprias ordenanças. E despedi dos meus pais, do meu irmão, peguei o ônibus, não senti nenhum problema de me separar deles, mas senti uma alegria e um ânimo, um encorajamento enorme de voltar para a missão e utilizar aquele último mês e meio que eu ainda tinha como missionário, já com as minhas próprias investiduras, e testificar disso para as pessoas com mais poder, com mais capacidade, com mais habilidade, e realmente testificar do meu coração da importância daquelas ordenanças. A diferença que aquilo fez naquele término da minha missão foi algo maravilhoso, porque eu podia testificar verdadeiramente das ordenanças que eu recebi no Templo, do plano de salvação, do amor que nosso Pai Celestial tem por nós, e pelas promessas que nós recebemos quando nós fazemos os convênios com o Senhor no Templo. Foi algo inesquecível. Ao falar sobre isso, volta na minha mente, no meu coração, aquela emoção tão especial daquele dia que eu passei quatro horas no Templo com os meus pais, foi maravilhoso. Estou semelhante à competição comigo também, fui para o campo missionário sem ter feito minhas ordenanças, e foi bem interessante que ao terminar minha missão, daí eu fiz as ordenanças. E foi tão especial quanto. Meus pais não são membros da igreja ainda. Fiz as minhas ordenanças sozinhas, minha irmã estava comigo naquele dia, e foi bem especial, mesmo assim, porque o Templo nos leva tão perto do Pai Celestial que nós temos um vislumbramento da eternidade. Nós não sabemos como será, mas por estar na casa dele, sendo recebidas, recebidos pelos nossos pais, vamos dizer assim, é como se vislumbrássemos um pedacinho da eternidade. Estar no Templo é desfrutar dos céus. E foi isso que eu senti naquele dia que eu recebi minhas ordenanças. E foi o que você sentiu. E isso ficou no nosso coração. Com certeza, não sai, né? E nos motivou para continuar vivendo de tal maneira que nós pudéssemos desfrutar disso para o resto da nossa vida. E depois, dois anos depois, foi o nosso selamento. Nosso selamento. Na casa do Senhor. Exatamente. E foi maravilhoso. Foi mesmo. E depois, dois anos depois,